Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Que as bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo desçam sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que o Senhor guarde todos os teus caminhos, a tua entrada, a tua saída. Que hoje o Senhor traga o milagre para dentro da tua casa. Estamos realizando uma poderosa campanha de oração, de fé, de esperança. Uma poderosa campanha de milagres, onde você vai receber as bênçãos de Deus. Onde você será tocada, tocado pelo poder de Deus. Aguarde, confie, creia, Deus está no controle. Deus está no comando. E Deus está inspirando você a buscá-lo em oração. Por isso, nós vamos juntos nesta jornada de doze dias de oração. Doze dias de clamor. Por doze meses de bênçãos. Você vai ser surpreendida, surpreendido, por coisas maravilhosas que Deus fará na tua vida, na tua história, na tua família. Não perca um só dia desta campanha. Não perca as bênçãos que Deus tem para você. Hoje, depois da nossa mensagem, depois da palavra poderosa que Deus vai liberar para você, eu quero apresentar o teu nome em oração. Nós vamos formar uma grande corrente de oração. Nós vamos bater na porta do céu e o teu milagre vai chegar. A tua vida vai mudar. A tua sorte vai mudar. Deus fará coisas grandiosas no nosso meio. E depois você voltará aqui para testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida, na vida da tua família. Você quer receber essa bênção? Você quer receber esse milagre de Deus? Então você vai tomar posse dessa palavra. Você hoje mesmo vai assumir um compromisso com Deus. Não é comigo. É com Deus. De você participar dessa campanha e de você anunciar essa campanha. Você vai atrair pessoas para ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você assuma um compromisso de diariamente enviar essa mensagem para 12 pessoas. E você vai ver aquilo que Deus fará na tua vida. Faça isso agora. Já manda essa mensagem para 12 pessoas. Aproveita. Aperta no gostei. Escreva os seus pedidos de oração e os seus nomes aqui nos comentários. E se é a primeira vez que você está vindo nesse canal, eu quero adotar você em oração. Sim, eu quero orar diariamente por você. Mas você precisa se inscrever. Não vai te custar nada. Apenas alguns segundos. Clica na palavra inscrever-se e clica no sininho e ativa todas as notificações para você ser avisado das nossas orações aqui. E agora, eu quero entregar a palavra de Deus para você. Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, os sete bons conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Lá está escrito assim. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, Que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Mestre, que eu torne a ver! Então Jesus lhe disse, Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou-o a ver e seguia Jesus estrada fora. Meus amados irmãos e irmãs, Eu tenho uma palavra de Deus Que vai falar de um milagre. E essa palavra também nos ensina As três características essenciais Para que também possamos receber de Deus O nosso milagre. Eu imagino que você precisa de um milagre na sua vida, não é? Ei, você, você mesmo, Você que já tentou tantas coisas, Já buscou em tantos lugares, Você para quem as portas se fecharam, Você que já recebeu um não, Você que já foi desenganado pela medicina, Você que já não tem mais esperança, Mas, de repente, hoje, De forma sobrenatural, Essa palavra chegou até você. E aqui estou falando de milagres. E você, talvez, por conta de tantas derrotas, Tantas dificuldades, Tantas frustrações, Talvez você, Embora precise, Já não espera mais por um milagre. Mas eu venho aqui, Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Dizer a você, Deus, Tem um milagre para você. Deus, Tem algo extraordinário para fazer em tua vida. Por isso, Levante a cabeça, Não deixe que o inimigo, Roube de você, Aquilo de mais precioso que podemos ter, E que pode nos conduzir, Ao milagre, Que é a nossa esperança. Viver sem esperança, Viver sem esperança, Não é viver, É vegetar, É morrer, A esperança, Ela é aquilo que alimenta a nossa alma, O nosso viver. Então, Não deixe as circunstâncias, Não deixe o inimigo, Tomar de você, Aquilo de mais precioso que Deus te deu, A capacidade, De acreditar, Em Deus, Nas suas maravilhas, No seu poder, E no seu amor. Eu quero apresentar a você aqui nesse texto, As três características importantes que todos nós precisamos, E que pode nos conduzir ao nosso milagre. Você precisa de um milagre? Você quer receber um milagre? Então, a primeira coisa que você precisa saber, A primeira característica de alguém que pode receber um milagre, Essa necessidade. É isso mesmo. Só receberá um milagre aquele que precisa, Aquele que tem uma dor, Que precisa ser sanada, curada, Aquele que vive uma crise, Que precisa de uma solução, Aquele que tem um problema, A ser solucionado. Eu imagino que você, Já tem a primeira característica para receber um milagre. Você tem uma dor, Uma crise, Um problema, Uma necessidade. Então, saiba, Que esse, É o primeiro passo em direção ao milagre. É o primeiro passo em direção ao milagre, Na verdade, Muitas pessoas precisam, Muitas pessoas têm necessidade de um milagre, Mas elas não recebem, Sabe por quê? Porque elas, Não tomaram consciência dessa necessidade. Ou talvez, Talvez, Elas se recusam, A enxergar aquilo que, Elas precisam. Há muitas pessoas, Que estão levando uma vida destruída, E que se recusam a enxergar isso. São pessoas que, Às vezes, Permitiram que o orgulho, A altivez de espírito, Cegasse os seus olhos. E, então, Elas não vão receber o milagre. Aqui nós temos um homem cego, Que sabia que era cego, Consciente da sua necessidade, Por isso, Ele gritava, A plenos pulmões, Jesus, Filho de Davi, Tem misericórdia de mim! Ele tinha uma necessidade, E era consciente dela, Por isso, Ele clamava pelo seu milagre. Então, A primeira característica do milagre, É a necessidade dele. Mas, Olhando para esse texto, Eu observo também, Uma segunda característica, Que conduziu aquele homem, Bartimeu, Ao seu milagre. A segunda característica é, Estar no caminho. Perceba que, Bartimeu, Ele estava assentado, À beira do caminho. Então, Ele já estava, Num lugar, Muito mais propício, Muito mais adequado, Para receber o milagre. Sabe por que, Bartimeu recebeu o milagre? Porque, Porque Ele estava no caminho. E o que é estar no caminho? Bem, Você pode estar no caminho, De diferentes formas. Mas, Há uma forma, De você não estar no caminho. Há muitas pessoas, Que precisam de um milagre, E até reconhecem, Que precisam. Mas, Elas não estão no caminho, Elas estão trancadas, Escondidas. Elas estão fechadas. Sabe aquela pessoa, Que tem necessidade, Mas não se abre. Ela não vai, Para o lugar do milagre, Ela fica fechada, Num quarto. Esperando que algo, Aconteça lá dentro. E eu observo, Que os milagres, Realizados por Jesus, Na maioria das vezes, Foram milagres, Entregues a pessoas, Que foram atrás dele. Pessoas que saíram, Ao encontro dele. Pessoas, Que se recusaram, A ficarem fechadas, À espera da morte. Estar no caminho, É estar vivendo a vida, A despeito da limitação, Da dificuldade, Da crise, Do problema. É você estar, Expressando a sua esperança, Da cura, Do milagre, Fazendo alguma coisa. É você estar, No lugar, Onde Jesus vai passar. E a terceira característica, Para receber o milagre, É que sem dúvida, A mais importante delas, É a que movimenta, Todas as outras. Sabe qual é? A fé. É isso mesmo. A fé. A fé, É a característica, Indispensável, Para receber o milagre. Porque a fé, É a certeza, De coisas que se esperam, A convicção, De fatos, Que não se veem. A palavra, Nos diz, Que sem fé, É impossível, Agradar a Deus. Porquanto, É necessário, Que aquele, Que se aproxima, De Deus, Creia que ele existe, E que se torna, Galardoador, Dos que o buscam. Aquele homem, Tinha uma fé, Tão grande, Que é despeito, De não enxergar, Não saber, De que lado, Estava vindo Jesus. Ele se pôs ao caminho, Gritando, A plenos pulmões, Jesus, Filho de Davi, Tem misericórdia de mim. A nossa fé, Precisa ser como a daquele homem, Que não se aquietou, Mesmo quando outros, Os tentavam calar, Os repreendiam, Para que ele não falasse, Mas ele gritava, Ainda mais alto. E isso, Chamou, A atenção de Jesus. Se o seu problema, É grande, Grite, Ainda mais alto. E Jesus vai te ouvir, E vai te entregar o milagre. E para isso, Eu quero orar agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, Santo e poderoso, Nesse momento, Senhor, Em que nós mergulhamos nesta campanha, Em busca de um milagre, De uma bênção, Em busca dos nossos sonhos, Dos nossos planos, Dos nossos projetos, Eu apresento diante de ti agora, Cada causa, Cada súplica, Cada oração, Cada pedido, Que foi depositado aqui, Senhor, Na expectativa de cada pessoa, Que está me ouvindo agora, Nos comentários desse vídeo, Eu apresento diante de ti agora, Senhor, Cada pedido, E cada pessoa, Que tem o seu nome escrito aqui, E peço, Meu Deus, Venha com poder e majestade, Destrua todas as barreiras, Todos os empecilhos, Todos os obstáculos, Todas as muralhas, Que estão à nossa frente, E que o Senhor possa nos conceder, O milagre, A bênção, A cura, A restauração, A transformação, Senhor, Eu te peço, Venha agora, Ó Pai, Responder as nossas orações, Nós estamos diante de ti, Com um coração quebrantado, Clamando, Intercedendo, Suplicando, Olha para a nossa causa, Olha para as nossas dores, As nossas limitações, Olha para a nossa família, Senhor, Precisamos de ti, Carecemos da tua intervenção divina, Sobre as nossas vidas, Eu te peço agora, Senhor, Cura o enfermo, Venha sarar toda a enfermidade, Toda a doença, Ajuda os necessitados, Os aflitos, Os angustiados, Atua, Senhor, Na restauração dos relacionamentos, Casamentos, Famílias, Que o Senhor traga também, Livramento de morte, Livramento de engano, Livramento da pessoa maldosa, Enganosa, Envejosa, Livra do prejuízo, E abre portas diante de nós, Senhor, Assim eu peço, Confiando que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos, E agora, Senhor, De forma toda especial, Eu peço, Pela vida de cada ofertante, Cada pessoa que tem enviado a Deus a sua contribuição, Para que nós possamos propagar a palavra, E acudir os necessitados, Os aflitos, Aqueles que não tem ninguém por eles, Muito obrigado, Senhor, Por cada pessoa bondosa, Generosa, Que envia a sua contribuição, E nos ajuda nessa missão, A essas pessoas, Eu suplico, Senhor, Prosperidade, Fartura, Abundância de recursos, Para que elas sempre tenham para compartilhar, Para acudir os necessitados, Para amparar os aflitos, Os humildes, Os pobres, Meu Deus, Em nome de Jesus, Abre portas diante dessas pessoas, Que elas possam ganhar causas na justiça, Que elas possam receber, Ó Deus, Dinheiro, Contribuições, Benefícios, E que assim elas possam testemunhar, O quanto o Senhor tem abençoado a sua vida financeira, Eu peço, Senhor, Por aqueles que tem os seus negócios, Que eles possam ter bons clientes, Que eles sejam livrados de prejuízos, De crises, De tudo aquilo que possa atrapalhar a sua vida profissional, A sua vida financeira, Abençoa cada uma dessas pessoas, Em nome de Jesus Cristo, Amém. Meu irmão, minha irmã, Talvez, Ao longo dessa oração, Você sentiu um desejo no coração, De também ser um ofertante. Mande uma mensagem para esse número, 43 92001 2973, Eu quero incluir você em oração, E você também poderá ser um ofertante nessa obra. Mande uma mensagem dizendo, Quero ser ofertante. E você vai receber uma oração, Uma resposta, Através desse telefone. Tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Lembre-se de deixar o seu gostei no vídeo. Lembre-se de se inscrever, Ativar o sininho, E compartilhar com 12 pessoas, Esta mensagem. E você verá as maravilhas que Deus fará na sua vida. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, Pode clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui, Ele também pode abençoar a sua vida. Fique com Deus, Eu estou indo com Ele também. E você verá as maravilhas que Deus fará na sua vida. E você verá as maravilhas que Deus fará na sua vida. E você verá as maravilhas que Deus fará na sua vida.